Oi gente! Fala oi! Fala oi assim ó. Oi! Então como eu falei pra vocês que eu ia gravar um outro vídeo mostrando aqui a parte do quarto e a sacada Então pra quem não assistiu o vídeo anterior que eu faço tudo ali do resto da casa Eu vou deixar o íconezinho passando aí E hoje eu tô com o Miguel e ele está grudado nessa vassourinha Então vamos lá! Aqui é o corredor que eu conto pra vocês, ali tem o banheiro Aqui é a porta do Miguel E logo aqui já é a porta de entrada do nosso quarto Então vindo aqui, continuando no corredor A gente tem o closet Aqui eu já tinha essa penteadeira, então a gente deixou aqui A gente mandou fazer a sapateira aqui do ladinho pra caber a penteadeira Aqui é a sapateira Fica aqui no cantinho E aqui temos roupa de frio Aqui mais roupa de frio Aqui roupa de frio que não cabe dentro de gaveta Aqui tem nossos perfumes Aqui creme, secador Então é uma baguncinha aqui Nessa gaveta eu guardo peças íntimas Aqui também E aqui são blusas Aqui shorts Tá travando essa gaveta Aqui é shorts E embaixo é calça E aqui desse lado aqui temos malas Alfadas, travesseiro Aqui tem blusas e casacos Aqui mais blusinhas e saias Desse lado são calças Sim, minhas calças E aqui? Minhas camisetas Aqui os pijamas Aqui tem biquíni E aqui os shorts Tá arrumadíssimo a gaveta? Saindo aqui do closet é bem pequenininho Deixa eu mostrar uma coisa aqui Todo mundo entra e pergunta O que você colou um absorvente aqui? Sabe aqueles truques? Aquelas diquinhas? Se todo mundo tá fazendo esses videozinhos Eu vi um vídeo Que a menina mostra que se colar um absorvente e borrifar perfume O closet fica cheiroso Deu certo só o primeiro dia Só o primeiro dia ficou cheirando Depois eu borrifei de novo Aí ficou cheirando Não, mas ficou só um dia Outro dia já não Tem que todo dia espirrar É, daí não É uma coisa que passar perfume Não tem Não tem nada a ver E aqui temos uma janela Que a gente abre assim, ó Temos vista para um pasto E o Miguel vem aqui Fica chamando a vaca, né Miguel? E aqui é o nosso banheiro Também não tem nada pra mostrar Eu já fiz um tour aqui do nosso banheiro pra vocês Pro vlog anterior Vocês me perguntaram muito desse saquinho que fica aqui dentro Com as coisinhas do Miguel Esse saquinho a gente comprou no Chile Então aqui eu vi que era bem caro Teve lojas que custaram 100 reais, né amor? E lá a gente pagou acho que 15 reais, né? 15 ou 20 15 ou 20 reais Uma coisa assim Então saindo daqui do banheiro Voltamos para o corredor E aqui é o nosso quarto E aqui temos a nossa cama E a gente resolveu tirar o pé da cama Para ficar mais baixinha Para o Miguel conseguir descer mais fácil E o Miguel está super independente E no vídeo anterior Do tour Vocês não viram os gatos Os gatos estavam sacados Eita, eles estavam lá na sacada, gente Então aqui tem esse papel de parede Ele tem meio que um brilhozinho E a gente queria muito papel de parede Com essa cor aqui Esse azul turquesa E aqui tem o pendente Ui, meu amor Vem com a mamãe Então aqui fica o nosso criado mudo Aqui temos um porta-retrato Aqui é uma foto lá em Buenos Aires No zoologico Zoologian Temos controles Aqui um livro Que estamos tentando aplicar no Miguel, né Miguel? Não pode pegar, lembra? E aqui bagunça E esse tapete aqui Para quem lembra Ele ficava na sala E a gente trouxe ele para cá E esse baú Toda noite a gente coloca lá naquele canto Para o Miguel não cair dormindo Rolando Quando ele dorme com a gente Então a noite Esse puf vai para lá E a gente forra tudo com coberta Bem forradinho Ele rola em cima do puf E dorme em cima do puf Vai mostrar a sacada agora? Vai lá Vem, vai lá mostrar Mãe já vai Mãe vai mostrar aqui o canto E aqui nesse canto A gente tem o outro criado mudo Que no tour Quando o quarto estava A gente tinha acabado de mudar, né? A gente não tinha nada aqui E aí aqui a gente colocou Outro criado mudo E também tem só baguncinha Carregador Essas coisas Aqui um ursinho do Miguel Que ele adora Ursinho de pelúcia E aqui tem uns quadrinhos Eu queria comprar mais Desses quadrinhos aqui Para encher essa parede de quadrinhos Mas eu ainda não achei Aí aqui tem um espelho enorme O Miguel adora Ficar se olhando E brincando, né? Aí aqui temos a TV Minha camiseta Joga a camiseta aqui Aí aqui temos a TV O aparelho do Sky Aqui tem umas gavetinhas bem pequenininhas Tem documentos Aqui temos dois nichos Eu coloquei esse porta-retrato aqui Que eu dei no primeiro dia dos namorados Meu amor Para você Aí aqui temos dois livros Que eu indico para todo mundo O segredo Muito, muito bom Esse daqui é a magia Mas eu prefiro o segredo Então vindo para cá Temos uma porta de correr Bem grande E aí aqui é a nossa sacada Então aqui temos um vaso O gostinho da festa do Miguel Já está quase morrendo Estamos aguando para ele não morrer É, está muito calor Eu acho que ele não está aguentando esse calor Aqui tem o balanço do Miguel Temos uma mesinha com quatro banquinhos E vindo aqui temos essa bancada Com uma churrasqueira Aí temos a piscina gigante do Miguel Né meu amor Vamos buscar essa piscina Temos outro buchinho aqui Ali está a nossa mesa Que é da sala A gente está vendendo para quem quiser tocar Aí vindo para cá Tem nosso baral Aí aqui temos essas banquetas E aqui é a churrasqueira É uma churrasqueira a gás E aí aqui temos uma pina E agora o meu câmera está ocupado Vocês estão vendo E antes que vocês me perguntem A gente já mandou fazer o orçamento Para colocar a tela Em toda a sacada Em toda a casa Então já já teremos a telinha aqui Porque né Criança não se pode brincar E aí tem essa porta bem grandona de correr aqui Que desse lado ficam os gatos Então tem casinha de fazer necessidades Aí tem um puff Essa caixa aqui são coisas que a gente não usa mais E eu esqueci de mostrar para vocês A nossa lavanderia Cultura anterior Que eu mostro aqui a sala Então vamos lá Vamos mostrar para vocês Onde fica a lavanderia Aqui a nossa sala Vocês já conhecem E aqui eu tentei montar Um cantinho do café Que vocês me deram a ideia E montar um cantinho do café aqui Que não tinha nada Vocês lembram E aí eu tentei fazer Um cantinho aqui Mas por enquanto está assim A gente pretende colocar quadrinhos e tal A gente vai tomar a cozinha E aqui é a nossa lavanderia Que é bem pequenininha Temos um tanque Aqui o cesto de roupa suja Aqui todos os produtos de limpeza E pano de chão A nossa máquina de lavar E aqui tem um móvelzinho Que a gente usa para consertar roupa Porque não temos cabra de passar roupa Então fica aqui a sora, rodo e aspirador E aqui é a nossa lavanderia Bom, então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui todos os links dos tours Que a gente já fez aqui em casa E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Então é isso, gente Um beijo E até amanhã E até amanhã A gente vai embora E até amanhã E até amanhã